O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O reajuste, embora já comece a valer em janeiro, ainda não foi divulgado oficialmente pelo Executivo e pode sofrer alterações até que o valor definitivo seja publicado no Diário Oficial. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a contadora Yara Queiroz. Bom dia, Yara. Bom dia, bom dia, bom dia a todos da Rádio Cidade. Yara, como funciona o pagamento desta contribuição feita pelo MEI? Veja só, o pagamento do MEI é feito num imposto único, que é o DAE do MEI. E essa contribuição, ela engloba todos os impostos que uma empresa paga. Então, ela está incluindo o INSS do proprietário da empresa, o CMS se for comércio, IPI se for indústria e o ISS se a empresa for de serviço. Então, ele vai englobar todos os impostos numa guia só, que geralmente o vencimento é dia 20 de cada mês. Como é calculado o valor a ser pago? Veja só, o valor a ser pago é calculado da seguinte forma. É 5% do valor do salário mínimo vigente, mais o ICMS, se for comércio, indústria e serviço. Com o aumento do salário mínimo, que vai ser vigente a partir de agora, de janeiro, decretado pelo governo, a taxa do MEI vai aumentar. Ela vai para mais ou menos de R$ 67,00 para R$ 75,00. Por quê? Porque houve um aumento de R$ 1.212,00 do salário mínimo para R$ 1.320,00. Então, vai ser 5% dessa taxa, que dá R$ 66,00. Desses R$ 66,00, é tomado o imposto de cada categoria. ICMS, comércio, IPI, indústria e ISS, serviço. E para que serve essa contribuição? Essa contribuição do INSS serve para o empresário, o microempreendedor individual, ter direito à aposentadoria, ter direito a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença. Todos os benefícios que qualquer empregado tem no INSS, essa contribuição vai fazer com que o microempreendedor individual também tenha esse benefício. Então, ele vai pagar esses R$ 66,00, que é o 5% de salário mínimo. E aí, qualquer eventual doença que ele tiver, ou se o microempreendedor tiver filho, ele vai ter direito ao salário maternidade também e, futuramente, quando ele tiver o direito à aposentadoria. Iara, em relação ao MEI do caminhoneiro, por que o valor é maior? Qual a diferença entre o MEI caminhoneiro e o MEI normal? Pronto, veja, a diferença do MEI caminhoneiro é porque a contribuição do MEI caminhoneiro é 12% do salário mínimo, então essa contribuição é maior. Então, o valor do DAIS, do MEI caminhoneiro, vai ficar entre R$ 159,40 a R$ 164,40. Por quê? Porque essa alíquota é maior, é 12% do valor do salário mínimo vigente. E, Iara, qual a importância de pagar essa contribuição, de estar em dia com o DAE? A importância é que sua empresa vai estar toda legalizada. Quando você precisar desses auxílios, sua empresa vai poder dar entrada nesses auxílios, porque se você estiver também com imposto em aberto, tanto você não tem direito a esse auxílio, como também você pode ser excluída da categoria de MEI, e aí, sendo excluída da categoria de MEI, sua empresa pode ir para a categoria de lucros presumidos para poder pagar todos os impostos com a leitura completa. Então, assim, é muito importante que a empresa esteja em dia, inclusive tem até dia 31 de janeiro para regularização dos impostos que estejam em atraso para não perder a opção do simples e do MEI. E você falou aí sobre alguns riscos que o empresário pode correr caso não esteja com esses valores em dia, né? Existem outros riscos, além desses, para os empresários que não pagam o DAE de acordo com a legislação? Você não vai poder tirar suas certidões negativas e, eventualmente, precisar para alguma compra, para alguma coisa e precisar das suas certidões, você não vai conseguir emitir, porque você vai estar com os impostos em aberto. Muito obrigada pela sua entrevista, Iara. Por nada, por nada. Você conferiu, no muído do dia de hoje, uma entrevista com a contadora Iara Queiroz, que falou sobre o pagamento do DAE para o MEI, que a partir do dia 20 de janeiro já deve sofrer o reajuste. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.